Olá a todos, bom dia, bom dia aí na Praça da Alegria, olá Jorge, olá Sónia, um grande beijinho. Estamos aqui no hotel onde está hospedada a delegação portuguesa. Este é o quarto da nossa Filipinha e vamos invadir assim um bocadinho da privacidade da nossa menina, mas só um bocadinho. Room Service! Nem penses que não nos vais deixar entrar. Bom dia, Filipa. Podemos entrar ou não? Podes, com certeza. Estamos aqui em direto para a Praça da Alegria, dá-lhe um beijinho à Praça da Alegria. Olá, bom dia. Podemos ver o teu quarto, as tuas instalações? Sim, já está minimamente arrumadinho. Tens a bandeira! Tenho, é para tornar a coisa um bocadinho mais, como é que é dizer? Porque tem saudades de casa já. Tenho, tenho. E porquê que está ali Eva Boto escrito? Eva Boto é a cantora da Eslovénia, uma das minhas preferidas. É a tua favorita, não é? Não é a tua amiga, não é? É, já nos conhecemos em Amsterdão, em Londres e ela é muito querida. Tens ali o computador, falas muito ao computador. Tens, está, anda aqui. Este aqui, pronto, é o teu lado assim mais de trabalho. Sim, tem sido a minha sorte. Olha, olha quem está aqui. Isso foi um vídeo que estivemos a fazer hoje à tarde para pôr... Estivemos a fazer uma brincadeira. Tem sido a minha sorte porque o roaming cá é caríssimo. E então, à noite assim que chegamos ao quarto, é Skype, Facebook e todas as redes sociais para tentar falar com a família e os amigos. Tens tido muitas reações de Portugal, através das redes sociais e isso? Sim, até porque o vídeo do primeiro ensaio já foi publicado e temos tido muito boas reações, mesmo aqui, e sinto uma grande força que toda a gente nos está a apoiar lá. Muito bem. Eu acho que uma das grandes curiosidades que as pessoas têm lá em casa também... Pronto, já vimos que trouxeste ali a tracaria toda. As bejiganhas estão ali todas. Mas é saber qual é o vestido que a Felipa vai levar ao festival da... Não podes mostrar. Aqui não. Nem um bocadinho. Nada, nada. O que é que podes dizer sobre o teu outfit? Como é que vai ser o teu vestido? Olha, é lindíssimo. É da autoria do Nuno Baltazar. E o resto, olha, espera para ver. Temos pena. Mostra só um bocadinho. Não, não sai daqui. Olha lá, só um bocadinho. Não. Estás me mandar embora, é? Estou a mandar embora porque temos que preparar, porque vamos ter com uma refeição que o cónsul de Portugal... Vamos ter uma refeição, vamos jantar! Jantar, vamos jantar, pronto. Mas isto está a sair para de manhã, não é? Vamos ter uma entrevista. Vamos ter um jantar com o cónsul de Portugal, aqui no Azerbaijão, e temos que nos ir despachar, não é? Então você vai se pôr ainda mais bonita, não é? Ainda tenho que ir ter com o António e com a Cátia para tentarem fazer... Explica quem é o António e a Cátia. O António é o nosso responsável pelo cabelo e maquilhagem e a Cátia é a nossa responsável pela roupinha. Então vai chuchu, beleza? É assim, não há milagres, mas vamos tentar. Ah, você é linda, linda como o sol. Sónia, Jorge, por hoje é tudo. Um grande beijinho, um grande abraço a todos os que nos estão a ver na Praça da Alegria. Olha, e tu o que é que ainda estás a fazer aqui? Vá, 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 vá. És o L mais fraco, adeus! Fijamos, por favor.